Com 71 anos, problemas de visão e morando em uma localidade no interior de Três Barras, Dona Nídia passou recentemente por um problema considerável de saúde. Ela contraiu diversas pulgas em ambos os pés devido ao ambiente onde vive com seu irmão. Seu abílio conheceu Dona Nídia recentemente e, segundo ele, foi ele e sua esposa que ajudaram a senhora em relação aos problemas nos pés. Comecei todo dia, conquistei ela, levei chocolate, levei leite, levei pão, fui agradando, fui demonstrando um amor e consegui tirar todas as pulgas. Só que a situação dela, pela cegueira, é bem preocupante, porque tem pulgas ainda dentro da casa, tem rato, o lugar que ela dorme cheira mal, ela não enxerga para fazer higienização. Abílio chegou a fazer uma denúncia ao Ministério Público, alegando que as Secretarias de Assistência Social e Saúde de Três Barras não teriam prestado o atendimento adequado à Dona Nídia. Fui no promotor da justiça, foi considerado até quase um crime humanitário, por quê? Porque eles só relataram, mas se por ir unido, destino por Deus, se nós não tivéssemos ido lá, acho que ela teria morrido. Então, sempre que você pede ajuda, ah, porque ela tem um salário mínimo, ah, porque de vez em quando ela tá uma cervejinha, ah, porque ela não quer ir. Mas eu, assim, no meu coração senti que isso não é o justificativo para você não fazer o bem. A reportagem do J Mais conversou com ambas as secretarias e foi constatado que a situação não é bem aquela que foi denunciada pelo homem. De dezembro até abril, foram nove visitas de equipes da saúde e da assistência social ao local onde a idosa mora, mas ela tem o seu próprio jeito de cuidar da saúde. Hoje ela tá com problema de visão, problema na visão mesmo, devido à catarata, né? Até então ela tá com esse problema porque ela não aceita o tratamento, né? Desde sempre ela foi atendida pela unidade de saúde, a unidade de saúde tentou de diversas maneiras atendê-la, né? Visita domiciliar da gente de saúde, da equipe da enfermagem, dos médicos que passaram pela unidade e ela sempre resistiu. Então a gente tá tentando de todas as formas que ela seja atendida, que ela aceite o atendimento dos profissionais de saúde. Por conta de toda a resistência que a dona Nídia tem com relação às secretarias de saúde e também de assistência social, as equipes multidisciplinares têm tentado oferecer a ela um atendimento domiciliar. Mas ainda que ela tenha problemas de visão e problemas de hipertensão, ela se nega a seguir com os tratamentos e também a tomar remédios. Então é aí que tá, né? Me encharcar de remédio. Eu não quero porque eu me criei sadio, sem tomar remédio a nada. O homem me faz muita falta à vista, mas do jeito que ela desapareceu, ela tinha que me devolver de volta. Mas a gente de saúde vinha mensalmente na casa dela e a gente vinha assim a cada dois meses ou quando era necessário, que a gente de saúde relatava que ela tava com algum problema, a gente vinha com a médica aqui e com a enfermeira. Ela fala que medicamento faz mal, né? Não toma, não toma. Por ter atualmente uma fonte de renda e imóveis em seu nome, Dona Nídia não se enquadra nos critérios necessários para ser contemplada pelo programa Sacolão, do município de Três Barras, que oferece uma cesta básica mensalmente aos inclusos no programa. No entanto, ainda assim, a Secretaria de Assistência Social presta auxílios à família. Falaram a questão de ratos, então a gente entendeu que a comida que existia aqui tava toda contaminada pelos ratos, então foi ofertado uma cesta básica, foi ofertado também produtos de limpeza, kit de limpeza e higiene, né, pra limpeza da casa. Já estamos oferecendo pra Dona Nídia, pro irmão e juntamente com o seu abílio, que a gente vai estar fazendo esse acompanhamento e essa orientação, esse monitoramento, né? Então, vamos lá.